Essa é a nova moda, aquecimento com ostentação Sou eu mesmo, Miss Black, DJ Bola e o Tom Produção Olha só, eu trobonado, sozinha nos rolé Ando de Capitiva, S10 e Santa Fé As mulheres ficam loucas e querem me pegar Mas olha só, mulher, pra conquistar o meu luxo Vai no chão, vai no chão, vai que vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai que vai no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Vai no chão, vai no chão, vai que vai vai no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Vai no chão, vai no chão, vai que vai vai no chão Vai no chão, vai que vai vai no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Vai no chão, vai no chão, vai que vai vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai que vai vai no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Olha só, eu trobonado, sozinha nos rolé Ando de Capitiva, S10 e Santa Fé As mulheres ficam loucas e querem me pegar Baby, olha só mulher, pra conquistar o meu luxo Vai no chão, vai no chão Vai que vai no chão, vai no chão Vai que vai no chão, vai que vai no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Vai no chão, vai no chão Vai que vai 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 no chão Vai no chão, vai no chão Vai que vai 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 no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Vai no chão, vai no chão Vai que vai 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 no chão Vai no chão, vai no chão Vai que vai 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 no chão Essa aqui o Black fez com a base de ostentação Aques de ostentação Aques de ostentação Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.